Música Lueh bete patenono Timbang berpisah Meradiakan selesio Tak re wangi samudono Marang keluar aku Garwolan Prabu Terong Liwat ngincangi Halesku Kewasa hanggenda Rasanik Antiku Natiak Wasling serius waku Aku isi Melapu Nelatini Selamu Mangkokowe Pocah gunung Natian Pocah gunung Tagodoh Ganjerimpo Jiwa Raka Raka Kukuk Kuro Kehormatan Mamprong Rukuk Rukuk Nginjo Rukuk 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 Sangat Rukuk Rukuk Nain Rukuk Dain A CIDADE NO BRASIL 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 Tá lindem Tresno, ojo nanti, porjar ilang pospro. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Gremad-gremad, minha talan Bicarapan, barulhu Aku ada alam Gua merenggengi suara mensil Saya kebrubukan Ajaran rupanya Bunda-mu, aku seder Atex, ditesx, rosoneng jas Esok kebang-danganku ehe Moh-lo-sangkut rambutku Aku lewat kumiter Minakku sesini Moh-lo-sangkut rambutku eheh Atex, ditesx, rosoneng jas Moh-lo-sangkut rambutku eheh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ae, ee, ee, ee Brinc, nhai Música Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Democrat mas eu curto samba quero sopor teringas de japa krimantan de novo ojo e-mail ojo moko-moko ondebe carna você quem você para uma gorra Mocali, kisa kum bol, kai a tiú eguni é o novo de novo no não tem Deus que bom 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 Verão é não não Lali-pawalengku O que mononima janjim-janjimu Aku kan satyó satuhu Ta ente ni nganti sae lengbu Mas Hakim, ganti mauyung Nangisat siru ningatiku Naliko seliramu ninggalaku Opa seliramu rakroso Aku butuh sambak karosopo Ta suon binola luongi Muka-muka kusti Nyi jabahi So kapan anggonmu kali Pisa kumbol kaya tyu engunni So tingin kemenin kele Nyi jarang kurri Jaran nyi jarang nyi jarang nyi Jaran nyi jarang nyi Jaran nyi jarang nyi Jut Tar iyo Tau nono windyo nono Pasun Tenteni Eng bucu eng tresna Buong nonggo nonggo kebasan ni Mungkaton kapton seliramu Wa yee Ocolali, pahalengku O que mononima, janci-jancimu Aku kang sa-tio sa-tuhu Tak enteni nganti sa-e-lingmu Sia-sia-sia-sia Sia-sia 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 Sia-sia-sia Sia-sia-sia Sia-sia Sia-sia-sia Sia-sia Sia-sia-sia 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 Sia-sia-sia-sia Sia-sia-sia Sia-sia-sia-sia-sia Sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-sia-s O que está bom para isso? LOS! ee 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 A Mãe doatro Não vai A Mãe doatro A de mim A Mãe doatro A Mãe doatro A Mãe doatro A Mãe doatro Se sabe a te a te a te a te E cá bisa a nulungi Oralio, oisbe-ramu cahayu Asumon inga lile atimu Ora getang segepjaran Anajan waro sedilho Berpamesno ketimas cari Samban yokkangentu Anajan waro sedilho Nangis ajo ningatiku Nali kos liramu Ninggalaku Okos liramu rangroso Aku butuh Samban karo sombong Tak susun ingatiku Muka muka ketim Nijabai Soka panagonmu Kali Pisa kumbong Kaya cek bini Une Kaya cek bini Kaya cek bini Kaya cek bini Kaya cek bini Lalu nangkau Kebasan Nkau Nkau Tnkau Kaya cek bini Muka para outro parte é isso que eu vou fazer o vídeo o oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Bangamaladi Soyo peni Rinujir Karyo se-sengan Cacun dui Sina wangkan Tão bocadinho Cronidinho Pangeci Mugira Malu Mãe 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 M Música Hama mati, rawar ke sami, punca mokyar Cacenak pasan, kulak kebala Cenak mencoba, tindaklah sekolah Kadimolayo Música Hama mati, rawar ke sami, punca mokyar Cacenak pasan, kulak kebala Cenak mencoba, tindaklah sekolah Kadimolayo Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.